Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador estudante de nutrição trazendo mais um vídeo de saúde, conteúdo para transformar a vida de vocês. Nesse vídeo estarei comentando sobre uma experiência científica muito interessante para corroborar tudo aquilo que se sabe de como a mente, de como as emoções, de como o nosso pensamento influencia nossas ações e resultados que vai de fato ter consequência na nossa vida. Nos Estados Unidos, em Arizona, teve uma experiência muito interessante, só que o cientista precisava de um voluntário para poder fazer esse teste de forma legal. E aí como o estado de Missouri tem a condenação, a pena de morte por cadeira elétrica, ele conseguiu condenar o que aceitou a proposta, que era basicamente o seguinte, gente, eu saí da praia porque lá é aberto e estava ventando demais e chega aqui muito demais também, mas acho que não vai atrapalhar muito o vídeo. Enfim, ele conseguiu condenar o que aceitasse a proposta, que era fazer uma experiência lá no qual ele ficaria deitado numa maca, por exemplo. Eles fariam um pequeno corte em seu pulso, mas sem atingir nenhuma artéria e veia. E se o sangue coagulasse, ele iria sobreviver. Porém, se não, ele iria ter uma morte lenta, porém sem dor, né? Já que seria ali, o sangue ficaria gotejando, não teria nenhuma dor, porque não seria sangue demais e tudo mais, seria um pequeno corte. E sem dor, né? De forma geral. Beleza, ele aceitou, né? Melhor do que morrer pela cadeira elétrica. O que que acontece? Eles deitaram numa maca, colocaram embaixo um frasco como kit de soro, com uma válvula, fizeram um pequeno corte no pulso dele, apenas para que ele sentisse que foi cortado e abriram a válvula, né? Com um brotejamento ali, onde ele conseguia escutar, onde ele conseguia ouvir aquele barulho simples. Acontece que, a cada 10 minutos, sem que ele percebesse, o cientista iria lá e fechava um pouco mais a válvula. E aí o sangue gotejava de forma um pouco mais lenta, né? Demorava um pouco mais. Como? Para mimetizar, para dar a entender que ele já estava perdendo mais sangue e que o sangue estava começando a se esvazir, esvair, né? De forma mais lenta. Acontece que, chegou um dado momento, né? Ele foi ficando pálido, como se, de fato, estivesse perdendo sangue. E, a partir do... A cada 10 minutos mudavam, mais 10 minutos mudavam, mais 10 minutos mudavam, até que fechou por completo. Acontece que, assim que fechou por completo, ele teve uma parada cardíaca e faleceu. Só que, o que é interessante, eles fizeram o corte no pulso, como dito, sem atingir nenhuma artéria e veia e, de fato, sem perder nada de sangue, sem perder nenhum sangue, sem perder nenhuma gota de sangue, ele morreu. Por quê? De fato, comprovando como o nosso pensamento e nossas emoções, aquilo que nós acreditamos, vai ter impacto direto na nossa vida. Ele acreditou, ele pensou que estava perdendo sangue, perdendo sangue, foi ficando mais lento, mais lento, menos sangue no corpo para perder. E, assim que parou, como se ele tivesse perdido todo o sangue, a sua consciência falou, bem, perdido todo o sangue, chegou a hora de partir. E, aí, por algum acaso, ele, do nada, simplesmente teve uma parada cardíaca. E, aí, isso mostra como nossos pensamentos e sentimentos podem influenciar diretamente nossa vida, como já mencionado. E, até, tem um fluxograma muito usado, especialmente na área de coach, essa questão de programação neurolinguística e tudo mais, que é pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. E, aí, a pessoa vive reclamando, vive sendo ingrata, vive achando que está numa vida miserável, tem um pensamento medíocre, não tem pensamento de abundância, de ser o melhor na sua profissão, de evoluir cada vez mais. Enfim, a pessoa quer viver naquela zona de conforto. E, aí, obviamente, a vida dessa pessoa não vai ser extraordinária. Só que o problema é, a maioria das pessoas quer uma vida fora do comum, só que não tem ações fora do comum. E, aí, por que não tem ações fora do comum? Porque não cultivam pensamentos fora do comum para gerar sentimentos de um propósito, de fazer algo maior, de entregar mais para o mundo, para o universo, o que quer que você queira se referenciar. E, aí, obviamente, levar a ter ações para isso. E, aí, obviamente, mais cedo ou mais tarde, você vai colher os resultados disso. E, aí, essa foi uma experiência científica muito interessante, porque mostrou que, tanto de forma negativa quanto de forma positiva, aquilo que nós pensamos, acreditamos, vai levar nós termos um resultado, uma consequência. E, aí, o que eu pergunto para vocês é, o que você está pensando? Qual pensamento você está cultivando? É de doença ou é de saúde? Porque as pessoas falam, a cada semana tem gente que aparece com um problema diferente, né? Ah, estou com dor disso, estou com isso. Aí, na outra semana, não sei o quê. E a pessoa vive naquele ciclo, né, de ficar reclamando da doença, do problema que tem e tudo mais. E, aí, a cada semana, ou aquele problema vem mais forte, ou começa a vir com mais frequência, caso não seja algo semanal ainda. Ou, a cada semana, a pessoa está com uma infecção, com uma gripe, e com algum problema novo, que ela tem que ir no médico, e a pessoa vive nesse problema. Eu conheço pessoas que ficam doentes com extrema frequência. E, a questão é, você vai ver, não é só a questão alimentar, nutricional e tudo mais, dessa pessoa, é a mentalidade dela. Eu conheço pessoas que, meu avô, por exemplo, já falecido, comia com o óleo escorrendo pelo braço. E, aí, ele dizia, e aí, né, a família em geral falava, pô, pai, né, tio, enfim, isso faz mal, tem que parar, né, com isso. E, o que ele respondia? Faz nada. Ele achava gostou, faz nada. E, comia aquela lambuzeira de óleo vegetal refinado, frito, trinta mil, trinta mil podridão lá. E, só que, ele acreditava que não fazia mal. E, detalhe, das pessoas idosas que eu conheci, ali por volta de setenta anos, é uma das pessoas mais saudáveis que eu conheci. Por quê? Ele comia extremamente mal, devia ter trocentas de deficiências nutricionais, tá intoxicado com poluentes ambientais, metal tóxico e tudo mais. Porém, como ele acreditava que aquilo não fazia mal, ele cultivava um pensamento, ele dizia, assim, que ele iria trabalhar até os cem anos de idade. Como ele pensava que iria viver longe, trabalhar longe, trabalhar até os cem anos de idade, ou seja, ser ativo, né, ter um propósito ali, entregar para a sociedade algo que ele gostava de fazer, servir as pessoas. E, apesar dele comer mal, como ele acreditava nisso, na questão de estar sempre ativo, de ser útil ao universo, digamos assim, e como ele acreditava que aquilo não fazia mal, ou seja, ele tinha uma mentalidade positiva sobre aquilo, ele poderia estar inflamado, ele tinha deficiência nutricional e tudo mais, porém, no geral, ele vivia bem, né, tinha gota, alguns probleminhas, porém, em vista do estilo de vida que ele levava de forma alimentar, nutricional, era para ele ter muito mais problema, viver muito mais doente e tudo mais. Mas, devido ao seu pensamento, ao sentimento que ele gerava, o corpo entregava um resultado, uma consequência para aquilo. Ao contrário de que, outras pessoas que comem, assim, de forma geral, saudável, muito melhor, só pelo fato de não ter uma consciência, uma mentalidade dessa, de achar que tudo vai trazer doença, e tudo vai trazer problema, e não sei o que, a vida, a pessoa, a mente da pessoa é um caos. Aí a pessoa, obviamente, vive doente, vive com problema financeiro, entre outras questões. E aí, fica a reflexão para vocês, do quanto isso pode ajudar, influenciar, se você abrir a mente para isso, e, de fato, colocar isso em prática, começar a mudar seus pensamentos, começar a fazer um diário de gratidão, começar, de fato, obviamente, sair da zona de conforto, estudar mais, trabalhar mais, se cuidar mais, e aí você vai ver como que sua vida vai mudar para melhor. Porque, afinal, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, e essas ações positivas vão gerar resultados positivos. Pessoal, o vídeo é hoje, se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e compartilhe nos grupos de família para mudar a mentalidade de todo esse Brasilzão. Tudo de bom para vocês, e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.